Música Eu tive uma infância muito feliz numa vila. Era uma vilinha ali na Capote Valente, ela ainda existe. E a gente tinha muitos vizinhos com uma idade próxima. Então era uma vila bem animada. De lar, primeira lembrança, é casa muito cheia. Fim de semana era uma coisa meio sagrada, sobretudo domingo. Domingo era um dia oficialmente de ficar em casa. Sou Fabrício Lensi, sou arquiteto e ilustrador. Eu sou a Alena Matar, eu tenho uma empresa de comunicação gastronômica e eu tenho 33 anos. Foi muito por acaso, eu estava começando a pensar em talvez procurar um lugar. E eu estava descendo a rua da Consolação a pé para uma reunião e vi uma placa. Aí eu tirei uma foto, fui, fiz minha reunião, saí da reunião, liguei e falei, posso visitar? Aí a gente entrou, foi ver e tal, foi o primeiro apartamento que ela viu e ela viu só esse e comprou esse. Fui muito inesperado chegar aqui. Não foi que eu falei, ah, eu quero procurar um apartamento assim, nos jardins. Não, foi tipo, passei na rua e falei, simpático, gostei, sabe? A primeira coisa que me chamou a atenção foi esse fato dele estar na rua, de não ter aquela estrutura de portão, ter três andares, né? De dar na porta da rua já. O fato de ser um apartamento que está num lugar super agitado, assim, no coração da cidade, nos jardins, mas de ser um apartamento de miolo de quadra, isso faz com que ele seja quase um oásis, assim, porque ele é muito silencioso. E aí a gente começou a pensar no projeto. Então a estratégia foi abrir todos os vãos possíveis e criar novos espaços de luz. Então, por exemplo, essa estante que está atrás, antigamente tinha uma parede que era um quarto. Então ela, essa parede foi removida, né? A gente colocou um móvel, ele encosta no teto justamente para você pegar a luz que vem do quintal e jogar essa luz para a sala. E aí eu acho que tem uma questão também de aproveitar a luz que é com cor clara. Os apartamentos, sobretudo os menores, quanto mais claro forem as coisas, assim, acho que mais legal é, mais você aproveita a luz. A gente já vinha de uma outra casa, né, de morar juntos, então a gente conseguiu aproveitar muita coisa. Quase tudo que tem na casa tem uma história, assim, sabe? Ou alguém deu, ou a gente comprou num lugar que a gente viajou junto. Mas acho que a gente vê a casa meio como uma coisa que é quase uma extensão sua, né? Então a decoração, ela tem que, pelo menos é o que a gente acha, assim, tem que contar um pouco da sua história, sabe? A gente tem esse hábito de trazer coisas de viagem. Acho que o Japão é o lugar mais legal que a gente foi juntos. A gente trouxe uma bonequinha que a gente gosta muito, que a gente comprou numa lojinha de coisas antigas. Pro México, a gente trouxe bastante coisa do México. Um abacaxi que eu amo também, é uma peça que eu adoro. Tem uma peça que eu gosto muito, que é um boneco, que é um diabo, que a gente comprou no México. Como eu sou ilustrador, eu gosto muito de desenho, assim, então isso me chama muita atenção. Bom, eu passo muito tempo na cozinha. Primeiro que eu gosto, é uma das coisas mais importantes pra mim. E profissionalmente também eu uso muito a cozinha. A partir do momento que a gente abriu ela, toda luz que entrava só na cozinha começou a entrar na sala inteira. Eu cresci com plantas, a minha mãe gosta muito de plantas. Além de ter uma referência familiar muito grande pra mim, eu acho que tem mesmo essa sensação de bem-estar, de natureza. Lar, pra quem mora em São Paulo, ele tem que ser quase um lugar quase sagrado, assim, de refúgio de você. Conseguir se acalmar, chegar em casa e relaxar, assim. E acho que agora, né, na vida adulta, tipo, meu lar, onde tá o Fá, meu marido, onde estão meus livros, aonde eu for, ele vai comigo, os livros vão comigo, ou onde ele for, meus livros vão junto. Acho que é isso.